Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a história da killer polêmica, a Spirit. A Rin cresceu na residência dos seus ancestrais de Yamaoka State. Essa terra foi comprada pelo primeiro Yamaoka, um sobrevivente de um acidente de navio, que aconteceu muito longe de sua casa. Ele saiu do mar bem no momento inoportuno de tensão política, que culminou numa guerra no Japão. O primeiro Yamaoka lutou bravamente nessa batalha. Ninguém conseguia se equiparar à sua fúria bruta e à sua habilidade com a katana. Habilidades essas que o transformaram numa lenda. Dizem que a sua máscara de demônio assombra os pesadelos de todos os homens do Japão. A sua fama apenas crescia enquanto ele massacrava os seus inimigos em ambos os lados do conflito. Com a sua fama veio a fortuna que ele usou para comprar a sua terra e poder iniciar o seu legado. Yamaoka State foi passado de uma geração para a próxima, até que finalmente ela chegou nas mãos do pai de Rin, um homem que se sentia muito pressionado pelo legado dos grandes homens que vieram antes dele. Ele sentia que a continuação do legado Yamaoka era um fardo que ele nunca se sentiu capaz de manter. Quando a Rin nasceu, ele achou importante para ela ter sucesso academicamente, como também aprender a manejar uma espada como os antepassados dela conseguiram. O pai de Rin pegou muito duro com ela. Ela era a única herdeira do seu pai e foi obrigada a seguir os passos dos seus grandes ancestrais. Enquanto seu pai era muito duro com ela, a sua mãe era o exato oposto. Ela era gentil e protetora. Ela amava a Rin imensamente. Apesar de ser criada de forma rígida, a Rin sempre teve um local seguro com sua mãe, no jardim que florescia lindas flores de cereja. Mas apesar do amor de sua mãe, mesmo jovem, a Rin conseguia enxergar o estresse que se acumulava em seu pai. A Rin está agora sentada na sua mesa, chateada que a aula está acabando. Mas não é porque ela gosta das aulas ou porque gosta dos professores. É porque ela odeia ser forçada a aprender Kendo. O seu pai a obriga a aprender o caminho da espada. E mais, ele não quer que ela apenas pratique. Ele quer que ela seja excepcional. Ela é uma Yamaoka e os Yamaoka vêm de um legado orgulhoso. Um legado samurai. O seu pai lembra ela desse fardo todo bendito dia. No treino, as crianças insistentemente a depreciam e humilham ela, dizendo que ela não merece estar na mesma classe que eles. Eles dizem que ela deveria segurar uma vassoura e não a Shinai. Talvez, um dia ela conseguisse ser incrível com a espada. E o seu pai se sentiria finalmente bem. Ele não é o mesmo ultimamente. Ele parece muito frustrado e irritado. A Rin sente que não consegue fazer nada certo com ele. Mas aparentemente, a sua mãe também não conseguia ajudar o pai de Rin. Ela não entende o que está acontecendo com seu pai. Mas ela sabia que ele estava sofrendo. E a última coisa que ela queria era causar mais sofrimento nele. Então, ela aguentava firme enquanto aprendia kendo, mesmo odiando. A família é tudo. E talvez um dia ela seria boa com a katana. Talvez até começasse a gostar disso. O sino toca e a Rin vai para a sua aula de kendo. Ela sente seus ossos frágeis e prontos para entrar em colapso, enquanto ela coloca a armadura pesada. Disseram a ela que essa é a mesma armadura que foi utilizada pelos seus ancestrais. A Rin anda em direção ao seu oponente, segurando sua espada de bambu e pensando. Eu quero que isso acabe logo. Será que isso aqui não pode simplesmente acabar agora? O seu oponente xinga ela e diz que tem uma janela quebrada no vestiário que ela deveria limpar antes que alguém se machuque. Ele chama ela de faxineira yamaoka e ri. Ela tenta ignorar, mas ele continua com as piadas. A Rin começa a sentir um calor subindo na sua cabeça. Ela começa a sentir a sua raiva aumentar. Mas ela não sabe de onde veio esse sentimento. Ela quer enfiar a Shinai na garganta dele. Vamos ver como ele ri tendo uma espada de madeira e lascas perfurando a sua garganta e estômago. Ela volta para si e se questiona. Lascas perfurando a garganta dele? De onde veio esse tipo de pensamento? Não é de seu feitio pensar sobre esse tipo de coisa. A Rin observa o seu oponente e ao brandir a sua Shinai, ela sente algo esquisito por dentro. Algo que ela nunca sentiu antes. É como se tivesse acordado um dragão no seu coração. Ela olha para ele sorrindo. E mais rápido que um piscar de olhos, ela ataca e acerta a cabeça do seu oponente. Com um golpe limpo e preciso. Todo mundo começa a rir dele. Ele abaixa a cabeça com um sentimento de derrota e humilhação. Outro garoto olha para Rin com os olhos arregalados, sem acreditar o que acabou de ver. O oponente dela pisca e diz, Ele disse isso em um tom de confusão e de respeito. Ela odeia admitir, mas a sensação de vitória é boa. Talvez nem seja o ato de ganhar, mas de derrotar um inimigo. Derrotar outro ser humano. Mas espera, derrotar outro ser humano? Por que eu pensaria algo assim? A Rin se sente confusa, pois esses pensamentos não são dela. Ela não entende o que acabou de acontecer. O que foi essa coisa que veio e deu força a ela para lidar com seu oponente? Um dia normal, ela não teria feito nada disso. Ela não teria acertado ele na cabeça. E nem ao menos teria ganhado. Ela olha para o seu oponente, que está pronto a lutar novamente. E ela ganha dele. Não uma ou duas vezes. Mas três vezes e de forma convincente. O garoto está atordoado. Não há mais nenhuma risada. Os outros garotos, todos pararam o que estavam fazendo. Estão agora num círculo ao redor de Rin e o seu oponente. Todos estão de olhos arregalados e bocas abertas enquanto olham para ela. Alguma coisa mudou na faxineira Yamauka. Ela sabe, e eles também sabem disso. Ela sente o dragão acordando no seu coração. Esse é o mais próximo que ela já chegou de se sentir uma lutadora. Uma guerreira. Uma Yamauka. Ela gosta disso. Ela gosta de ser tratada com respeito. Gosta de ser levada a sério. Por um breve momento, ela se imagina ao lado do grande Renjiro Yamauka e o seu filho Kazan. Esses são os dois nomes que o seu pai menciona constantemente. Falando sobre suas explorações e feitos de batalha. O auge da grande linhagem Yamauka. Algo cutuca o seu coração e o dragão fica agitado. Ela percebeu que o dragão simboliza o acordar de sua fura Yamauka. Os garotos voltam a rir dela, chamando ela de faxineira Yamauka. Dizendo que ela só teve sorte. Vamos ver o quão sortuda você realmente é. Os garotos se aproximam dela, xingando ela, fazendo piadas e gritando. Ela quer correr, mas não vê uma abertura. Ela quer se desculpar por ser tão boa com a Chennai, mas o dragão dentro dela não vai permitir. Ela não fez nada de errado. Ela finalmente fez o que deveria ter feito. E agora eles confrontam ela como se ela tivesse trapaceado. Como se eles pudessem ver o dragão que ajudou ela. Ela se sente com medo. Onde está o dragão agora? Onde estão os espíritos dos seus ancestrais? Ela se pergunta enquanto os garotos continuam a se aproximar. A Rin continua sendo perseguida pelos garotos que tentaram cercá-la. A Rin não está se sentindo bem e ergue a sua mão para cima, implorando que eles parem de assediar ela. Eles dizem que ela vai pagar, pois ela fez o garoto parecer um tolo. Quando aparece uma abertura, a Rin não hesita e corre explosivamente pelo jardim da escola. O grupo dos garotos agora perseguem ela. Ela entra num beco fora da vista deles e rapidamente se esconde por detrás de uma lata de lixo. Ela apenas espera e observa os garotos correndo, procurando por ela. Todos passam, mas um para. Ele vira na direção do lixo e aperta os olhos. Ela segura a sua respiração e consegue ouvir o seu coração batendo bem alto. Ela começa a se questionar para que ela se escondeu. Você é muito melhor do que esses camponeses. Se levante e mostre a eles quem você é. Mas ela não se revela. Ela apenas se esconde e deseja que o dragão voltasse a ficar adormecido. O garoto acaba não encontrando nada e volta a seguir os outros. A Rin se levanta e caminha até a sua casa. O dragão em seu coração dá um carão nela por se esconder. Ele diz que ela é melhor do que os seus atormentadores. E que nunca deveria se acovardar na frente de abusadores e bullies. Talvez ela devesse ter enfrentado eles. Talvez ela deveria ter espancado eles e despedaçado eles membro a membro. Até que ela se pega e se questiona. Membro a membro? O que é que eu estou pensando? De onde vem esses pensamentos sombrios? Antes dela conseguir responder a sua própria pergunta. Ela escuta novamente os garotos irritantes. Fazendo piadas e insultando ela pelas costas. Dessa vez ela não corre. Ela nem ao menos se vira. Ela sabe o que vai acontecer e ela não liga. O dragão dentro dela diz que tudo vai ficar bem. Os garotos começam a jogar lixo nela e chamam ela de faxineira yamaúca. Ela vê na sua mente o que vai acontecer. Seus atormentadores vão empurrar ela e a espancar. Mas dessa vez ela não vai deixar a dor vencer. Não vai deixar o medo a paralisar. Ela vai usar o medo e a dor para alimentar o dragão. Hoje é o dia que os bullies vão sentir o dente e as garras. Eles vão sentir a sua fúria e eles vão aprender que ela é uma yamaúca. Quando os garotos alcançam ela, eles começam os xingamentos agora em seu ouvido. Os três garotos jogam ela no chão, derrubando a sua shinai. Ela levanta a sua mão para se defender do primeiro golpe. Um deles acerta ela com a sua espada de bambu, enquanto os outros dois chutam ela. Cada golpe deixa ela com mais raiva. Ela apenas se curva no meio da rua enquanto eles acertam ela repetidamente. Até que ela sente a mesma adrenalina que ela sentiu antes. O dragão está forçando ela a agir. Ela grita enquanto se esforça para pegar a sua shinai caída e tudo acontece muito rápido. Ela usa a sua espada de bambu violentamente, com a raiva incontrolável que seus ancestrais passaram para ela. E quando ela se dá conta, tem sangue cobrindo seu rosto e as suas roupas. Ela está ofegante e de pé, enquanto os garotos estão todos caídos no asfalto. Por um breve momento, ela sente que os seus ancestrais, os grandes yamaúca, estão de pé atrás dela, observando a sua vitória com orgulho. Alguns anos se passaram e a Rin agora estuda na prestigiada Universidade de Takamatsu. O seu pai a obrigou a trabalhar duro, pois ele que pagava a sua mensalidade. Em Takamatsu, ela estudava para ser professora e as suas notas não eram acima da média. Porém, o seu estudo numa faculdade privada veio com um custo que pesou bastante nas finanças que já não eram tão boas da sua família. Para piorar, a mãe de Rin adoeceu e as contas começaram a se acumular. O próximo golpe veio quando Yamaúca State começou a se arruinar devido à falta de cuidados. O pai de Rin não poderia ser visto abandonando seu terreno, que já foi um lugar glorioso. Então, ele fez inúmeros reparos e renovações para deixar a casa habitável, optando por materiais mais baratos para selar as paredes. A Rin pôde ver que o nome dos seus ancestrais estavam lentamente perdendo a sua integridade, e ela conseguiu sentir a raiva dos seus ancestrais crescendo dentro dela. Logo, seu pai começou a adquirir muito débito, débito este que só crescia quase como se não fosse nunca acabar. Ele tentou combater isso trabalhando dobrado, em busca de uma promoção por parte do seu chefe. A Rin começou a trabalhar em um restaurante para ajudar nas dívidas. Ela fez o que podia para tentar ajudar. Apesar de tudo parecer de mal a pior, a mãe dela sempre conseguia animar ela. Um dia, ela deu a Rin um anel de prata, com a mensagem encravada, para a minha filha preciosa. A Rin apreciou muito o presente, sabendo que mais dias difíceis estão por vir. O pai da Rin começou a dormir mal, não só pelo estresse causado pelo débito, mas pelas vozes sombrias que o mantinham acordado a noite inteira. Ele estava começando a perder a noção do que é real ou não. Ele estava exausto, mas ele não queria desistir para aquela voz que só dizia coisas pesadas e negativas. Em um ato de desespero, o pai de Rin falou para o seu chefe sobre a sua situação, e logo ele começou a implorar por um bônus, ou que possa pelo menos receber um salário com antecedência, ou ao menos uma folga. O seu superior apenas negou o pedido. A empresa acabou de lançar uma linha de produção com defeito, e isso custou muito para eles. Não havia dinheiro suficiente para férias, bônus ou salários antecipados. Alguém precisava ser o bode expiatório, e o pai da Rin pareceu a pessoa perfeita. Ele foi demitido depois de 22 anos de trabalho na mesma empresa. Naquela mesma noite, a Rin voltou para a casa do trabalho. Ela ficou lá até mais tarde, pois os últimos clientes não queriam ir embora para que ela pudesse fechar o restaurante. Ao guardar sua bicicleta, ela escuta a sua mãe gritar. Ela corre para dentro da casa, subindo as escadas até chegar no quarto de seus pais. Ela sabia que alguma coisa estava errada. Ao chegar no quarto, ela vê a sua mãe em pedaços no chão. Seus membros estão todos cortados de uma forma perturbadora. Seus seios foram cortados, revelando as suas costelas. Uma katana afiada veio na sua direção, mas ela bloqueou com seu braço. A espada acabou cortando profundamente o seu antebraço. O choque, ao reconhecer o seu agressor, interrompeu a sua dor. O seu próprio pai estava empunhando a katana, com a expressão estoica estampada na sua face. Ela chorou para tentar fazê-lo parar, mas ele cortou seu braço novamente. Ela tentou fugir e escorregou na quantidade imensa de sangue no chão. Ela usou a porta de apoio para se levantar. A katana acabou atravessando a parede e perfurou seu outro braço. Ela gritou pela dor enquanto mancava pelo corredor, apenas para ser apunhalada pela espada do seu pai mais uma vez. Ela dá um passo para trás, se tremendo enquanto tentava segurar a pele cortada do seu abdômen. Enquanto a imagem da sua mãe toda cortada passa pela sua mente. A Rin avança no seu pai e faz ele tropeçar um pouco. Ele acaba dando um soco no seu abdômen cortado e ela cai com a dor. Enquanto ela tentava se levantar, ele cortou a sua coxa, fazendo ela cair novamente. Ela não sabia o que fazer, mas ela precisava fugir. Ela tentou engatinhar na direção das escadas, mas foi em vão. Ele pegou ela pelo cabelo e jogou ela contra uma divisória, quebrando o vidro com impacto enquanto ela caía no andar de baixo. Ela conseguia escutar passos em algum lugar acima dela. Ela se esforçou para se mover por cima de um mar de vidros que perfurava sua carne. Esse homem precisa ser parado e ele não poderia sair impune pelo que fez com a sua mãe e nem com ela. Enquanto tossia sangue, um batimento cardíaco agudo começou a ressoar pelo seu ouvido. O seu corpo ficou mais pesado e ela não conseguia mais se mexer. O chão tremia com os passos do seu pai. Ela sabia que não ia sobreviver, mas agora ela não ligava mais. Ela vai fazer ele pagar, nessa vida ou na próxima. Uma névoa negra fechou seus olhos lentamente, mas a sua fúria não diminuiu. Ela não poderia descansar. Ainda não. A neve sombria sussurrou prometendo sangue e vingança. Um juramento foi feito e a Rin fechou seus olhos. Dentro do reino da entidade, a Rin pode exercer sua sede de vingança livremente. A sua aparência mudou e o seu corpo foi reconstruído. Agora ela é apenas um fantasma deformado e os seus ferimentos ainda são aparentes. O vidro que perfurou a sua pele ainda está no seu corpo. Na sua mão, ela poderia sentir a espada estilhaçada dos seus ancestrais. Uma espada que foi de geração em geração e agora estava em sua posse. Toda a fúria Yamaoka se formou dentro dela para ser liberada de uma vez só. Se tratava de um poder grande e quase incontrolável. Ela vagava pelo terreno profano e destruído de Yamaoka State, buscando pelo que a foi prometido. Sangue e vingança. Ela herdou uma incrível fúria de seus ancestrais. A fúria que corre pelas suas veias é o seu legado. A dor terrível que ela sofreu liberou essa fúria. Rápida e letal, a espíritia exerce a sua vingança eternamente. E essa foi a história da Rin, altamente inspirada pelo vídeo de Asimov. Só não esqueça de comer os seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.